Salve, salve, nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo aqui você vai entender a situação da Comembol, do Peru, do Flamengo, do Esporte Cristal, cara, tudo sobre o jogo, por que que o governo peruano quer adiar o jogo, e aí, será que vai ter jogo hoje sim ou não? Assista o vídeo até o final e fique por dentro de todas as notícias do Mengão. Até aqui o jogo está marcado, porém com portões fechados. A sua contribuição aqui no vídeo é o like, então deixa o like, se você é novo no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, valeu galera! Quero dar os créditos para o jogo aberto, link na descrição, canal aqui do YouTube. No primeiro comentário fixado eu deixei o link do Gavia News, o melhor site de notícias do Mengão. Clique no link, cadastre-se e receba por WhatsApp todas as notícias e informações do Flamengo. Será que vai ter jogo? Cara, você vai ficar sabendo de tudo por lá também, qual a escalação, contratações, crise no Flamengo, vitória do Flamengo, derrota do Flamengo, tudo que acontece você acompanha pelo Gavia News, clique no link e cadastre-se, é topzera, eu recomendo para você. E agora eu quero dar uma dica especial para você que quer mudar de vida hoje mesmo, acompanhe esse vídeo aqui. Galera, na vida sempre chegam oportunidades incríveis para nós, mas nem sempre agarramos essas oportunidades, não é mesmo? Pois bem pessoal, são inúmeras pessoas que já estão ganhando dinheiro enquanto assistem vídeos. Sim, pessoas estão assistindo esse mesmo vídeo que você está assistindo agora e outros diversos conteúdos que vão muito além de apenas futebol, enquanto se divertem estão mudando sua vida financeira ao mesmo tempo. Galera, vocês vão mesmo ficar de fora dessa? Uma perda de tempo podia ser uma fonte de renda extra que te ajudaria muito, então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vão escutar tudinho. E aí, gostou, cara? Então, não perca tempo, clique no link na descrição e mude de vida hoje mesmo. Vamos lá então para o vídeo aqui que é topzera, cara. Fala aí, Renata Fan. Vamos conversar com a Tatiana Tavares, fazer aquela conexão que todo mundo gosta lá para o Rio de Janeiro. Vamos dar gávea com a Tati para saber a história desse jogo entre o Flamengo e o Sporting Cristal. Queremos saber, vai ter jogo, portões fechados, a partida será adiada. Alguma definição, Tati? Bom dia. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, Denilson. Bom dia a todos ligados aqui no Jogo Aberto. O Flamengo correu o risco durante toda a manhã de ter essa partida de estreia da Libertadores contra o Sporting Cristal no Peru adiada, porque o governo peruano decretou estado de emergência e toque de recolher por conta dos protestos relacionados ao aumento dos preços dos combustíveis. Acontece que o ministro da Justiça pede para essa partida ser remarcada, mas não tem calendário. E a Comebol está pressionando o governo peruano. A informação que eu tenho é que essa partida vai sim acontecer, só que com os portões fechados. Renata, um outro detalhe é que além de toda essa confusão antes da estreia da Libertadores, o Flamengo está passando por uma crise interna danada. Os jogadores não estão falando a mesma língua do técnico Paulo Souza. Há um incômodo entre alguns jogadores do elenco por uma falta de um time titular, até porque antes das partidas o treinador não indica quem vai jogar nem durante os treinamentos. E aí isso está gerando aí um desgaste. Todas as informações sobre essa partida de hoje, também essa crise que ronda a Gávea, em relação ao técnico Paulo Souza, a gente vai conferir agora na reportagem. Há uma equipa campeã de 2019, que já tem alguns anos, sem dúvida. O Marcos e o Bruno contrataram-me conhecendo a minha metodologia, a minha liderança. Acreditam em mim. O facto é que tenho as minhas convicções, tenho as minhas ideias, Tenho a minha metodologia, tenho o meu método de trabalhar. Em meio ao momento turbulento, Marcos Brás marcou com líderes das principais organizadas um encontro com os jogadores no CT, quinta-feira. Isso porque domingo, antes do embarque para Lima, esses torcedores foram driblados pela delegação no aeroporto, depois do time perder o título para o Fluminense. Está marcada para hoje a estreia da equipe na Libertadores contra o Sporting Cristal no Peru. Só que o governo peruano decretou o estado de emergência e toque de recolher. Os protestos são motivados pelo aumento dos preços dos combustíveis. Segundo as autoridades do país, um jogo de futebol não pode prevalecer sobre a tranquilidade do local. O clube ainda não foi informado do adiamento de maneira oficial pela Comebol e segue aguardando informações. Caso entre em campo, um provável time tem Hugo, Gustavo Henrique, Davi Luiz e Felipe Luiz. Mateuzinho, Arão, João Gomes e Lázaro. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. É um lugar especial, né? A gente também pôde treinar aqui antes da final. Foi um momento especial não só para mim, mas acho que para todos nós. Foi um grande dia, uma grande festa no dia seguinte. Então é muito bom estar aqui e, quem sabe, recuperar essa energia que a gente teve naquele dia. A Rascaeta ficou no Brasil com dores no tornozelo. E Fabrício Bruno é dúvida com trauma no pé esquerdo. Treinou separado do grupo na segunda-feira. A novidade é que o goleiro Santos, recém-contratado, está à disposição. O Flamengo inicia a caminhada na maior competição da América do Sul, passando pela maior crise interna desde 2019. Olha, as estruturas na Gávea foram amplamente mexidas e principalmente pela maneira como o Fluminense ganhou o título carioca. E a gente vê que o Flamengo mantém a maioria dos jogadores. Ainda tem, se não o principal, um dos principais elencos do Brasil. A gente está mostrando aí imagens dos protestos que estão acontecendo em Lima, capital peruana. Lá eles estão todos revoltados com os preços dos combustíveis. Aqui no Brasil também está terrível, está ruim mesmo para poder se dirigir para qualquer lugar. Mas, além disso, também o preço dos fertilizantes, ou seja, a agricultura e tudo mais. Então, vários protestos, a população revoltada com o aumento desses preços. Isso tudo gerou uma medida drástica, um toque de recolher. O próprio presidente, a gente mostrou a imagem aí, veio a público dizendo que não tem segurança para ter uma partida. Então, cogita-se agora, até pela força da Comebol, que esse jogo entre Flamengo e Sporting Cristal seja com portões fechados. E pode acabar sendo assim mesmo, Denílson. É, para aumentar ainda mais essa pressão em relação ao time do Flamengo. Esse ambiente interno. A gente estava conversando aqui. Quando esse tipo de fofoca começa a acontecer ali dentro do vestiário, uma panelinha aqui, um grupinho aqui. Eu achei que faltou um pouco de sensibilidade do Paulo quando ele fala. O Barcos Braz, quando me contrata, sabia da minha metodologia e tal. Acho que faltou sensibilidade na fala, porque parece que está transferindo também uma responsabilidade para o diretor. O fato é que ele está tentando arrumar um sistema tático. Por exemplo, a gente mostrou na prévia ali o Felipe Luiz como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Acho que não é o sistema ideal para o Flamengo. O Everton, por exemplo, ele chegou na seleção brasileira jogando pelo lado direito e sendo o protagonista. E aí ele começa a ser um ponto esquerdo. Acho que perde pouco. Perde pouco, não. Perde muito da qualidade técnica do Everton até que ele caiu de produção. O Bruno Henrique, por algum motivo, não consegue ter sequência. Então, assim, quando começa esse tipo de situações dentro do elenco, é perigoso. E para completar, enfim, os protestos que você acabou de citar lá no Peru, isso aumenta ainda mais esse clima de tensão que está rondando aí no Flamengo. E tudo que você falou, e muito bem, tem a questão do Arrascaeta, que não está disponível para essa partida, que é o melhor jogador do time, não estará pronto para poder atuar. E é um problema para o Paulo Souza, para o Flamengo. Então, tem que abrir o olho para esquecer, deixe o estadual de lado, resolvam o que tem que resolver. E uma temporada longa, e pode ser ainda muito vitoriosa para o Flamengo, mas tem que acertar as arestas, não é? Tem palavra bonita. E para completar a matéria, cara, eu trouxe um trechinho da ESPN Brasil. Acompanhe agora, simbora. O decreto dele, onde estão extintas as liberdades individuais, a inviolabilidade de domicílio, ou seja, amigo, é esquema de guerra. E aí você vai sair do seu hotel, atravessar as ruas, para chegar num estádio, para realizar um jogo que demanda também outras coisas. É um perigo, a não ser que o governo garanta segurança. Porque não é só ter o jogo, né, Eugênio? É sair para o... E se o clube sai do hotel, ele precisa de um policiamento, de uma escolta, de algo assim. É, a escolta normalmente tem, mas tem que ser reforçada, né? Dentro dessa situação. É importante que... Tem vários motivos para o jogo acontecer, mas tem que ser feito com muito cuidado. E eu acho que está sendo feito com muito cuidado, né? Existe primeiro um acordo da Comebol com os clubes. Ok, os clubes concordam nesse ponto. A partir daqui, vamos para onde? Vamos procurar as autoridades. Se as autoridades entenderem que é possível e garantirem segurança, é que se faça o jogo. O jogo é assim, devolve dinheiro para quem comprou ingresso. Há uma perda para a torcida do Esporte em Cristal, para o próprio Esporte em Cristal, porque não vai ter a torcida a seu lado. Mas são circunstâncias que acontecem no futebol, porque também não tem calendário para você fazer isso outra vez. Ah, não. O Flamengo volta para o Brasil, outro dia volta aí para jogar. Não dá. É muito apertado. Então, o que se encontra ali é uma solução, mas, em primeiro lugar, deve estar a segurança das pessoas envolvidas no jogo. O Flamengo vive uma ebulição ali nos bastidores. E isso encontra agora essa situação, ou essa indefinição do jogo. Isso é melhor ou é pior para o Flamengo? Para esse bastidor? É melhor porque acalma ou não? Só piora? Tira o foco, né? Não existe... Então, tira o foco ou causa mais fofoca, como diz o Flamengo? Não existe uma resposta perfeita, a resposta nota 10. Eu tendo a achar que a melhor coisa que tem é entrar em campo e jogar de novo. Só que se perde o jogo. É. Entende? É. O ambiente é resultadista, certo? Tem uma frase que a gente fala muito, e que o jogador de futebol fala bastante também, daquela coisa assim, ah, do futebol não há verdade que prevaleça mais que 24 horas e tal. Muito dessa frase, da interpretação dela é, vamos jogar de novo para que as coisas acontecerem, né? Para a gente estar em campo de novo. É claro que essa frase também é utilizada em buchicho de negociação e tal, mas os jogadores, eles gostam do campo, eles gostam do desafio. Mas se perder, complica mais. Não tem dúvida disso. Você concorda, Eugênio? Acho que... Tira o foco? Tira o foco, de repente as pessoas... Não é que o novo foco seja bom, né? Os caras devem estar preocupados com a situação ali. Então, aumenta a tensão. Mas, assim, nesse momento não está todo mundo pensando nos problemas do Flamengo, está pensando em problemas maiores ali. A gente aqui, por exemplo, não está nesse momento discutindo esses problemas internos. Até porque a gente tem discutido, né? Tem sido uma questão ao longo do ano, essa situação interna do Flamengo. Além de desfalques, assim. O desfalque do Arrascaeta é pesadíssimo. O Arrascaeta hoje é o principal jogador do Flamengo. Mesmo perdendo o campeonato, ele foi eleito o craque do campeonato, carioca. Então, é algo a se observar com muito cuidado, com muita atenção. Mas aí, quando você joga essa nuvem, literalmente de fumaça, né? No caso ali, aquela fumaça dos pneus, pesadíssima, que estava subindo ali, você, de repente, pode... Eu estou aqui conjecturando, tá? Fazer com que ali os jogadores, comissão técnica... Opa, espera aí. Os nossos problemas são pequenos aqui, diante do que a gente está vendo, né? Vamos nos reagrupar aqui, tentar fazer a coisa funcionar? Talvez ajude, assim, nesse aspecto. Também, conjecturas. Sim, sim. Não sei exatamente o que vai acontecer. Porque o Flamengo precisa se reagrupar. E uma vitória fora de casa em Libertadores pode ser um bom início para isso. Lembrar que o futebol peruano em Libertadores, embora o Esporte Cristal seja um bom time, mas ele compete pouco. O Esporte Cristal, inclusive, tem um time tecnicamente muito interessante. É bonito ver jogar. Troca passes, associação, tabela, triangulação, do meio para frente é interessante. Só que eles têm pouca competição. Sabe? É o sem a bola? O sem a bola deles é um pouco mais frágil. Até pela composição física dos jogadores. Eles não são altos e fortes e velozes. São jogadores um pouco mais franzinos e tal. Sem essa força toda. Então, não tem acontecido dos times do Peru, em geral, competir. Em Libertadores. Embora o Esporte Cristal, repita, seja um bom time. Acho que o Flamengo tem condição de trazer um resultado que ele traga um pouco de paz para começar o Campeonato Brasileiro. A pergunta, então, é a seguinte. E aí? Será que vai ter o jogo mesmo? Cara, até aqui sim. O jogo está confirmado. Com portões fechados. Sem torcida. Porque o Peru vive uma crise, né, cara? Então, a população está fazendo manifestações nas ruas. Então, está um clima meio hostil nas ruas, né? Meio perigoso. Então, assim, primeiramente a segurança. Vai ter escolta para o ônibus. Os jogadores chegarão com segurança no estádio. A primeira coisa a se pensar é no bem-estar de todos, né? Na segurança de cada um que está ali. E a outra coisa é pensar no futebol. O futebol do Flamengo, para dar uma acalmada na situação, o Flamengo tem que entrar em campo e vencer o jogo. Não importa de que forma. Tem que entrar em campo e trazer os três pontos, vencendo o Sporting Cristal. Porque, cara, já pensou com toda essa situação? Se o Flamengo entra em campo hoje e perde o jogo, cara, daí já está instalado o caos, né? Daí, pronto. A torcida já está chateada, com raiva. Imagina se acontece uma tragédia dessa do Flamengo perder o jogo hoje, né? Então, se entrar em campo, o Flamengo só tem que pensar numa coisa. Vitória. Para chegar em casa mais calmo, né? Com a torcida pegando menos no pé. Bem, cara, o Sporting Cristal é um time bem meia-boca, né? Então, assim, a gente espera que o Flamengo faça o dever de casa, entre em campo e vença o jogo, né? É isso que a gente espera. Não esperamos menos que isso. Agora, se o jogo for adiado, será péssimo. Será péssimo para o Flamengo. Porque vai ter que remarcar uma data futura e não tem espaço no calendário. Não tem agenda para isso, né? Por isso que a Comembol insiste com o governo peruano para que tenha jogo hoje, de qualquer forma, né? É por isso que o jogo deve acontecer hoje, sem torcida. Muito bem, galera. Se gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Valeu. Fui. E aí, para você que chegou até aqui, não se esqueça de conferir o novo mercado que está mudando a vida financeira de diversas pessoas. Fique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela que vamos te contar mais detalhes dessa oportunidade única, garantida e sem riscos. Te vejo lá, hein?